O seu nome é trabalho e coragem Esse homem é de fé, é o que o povo quer A esperança tá batendo no peito O time tá formado, pode crer, tá perfeito A gente quer fazer um tempo diferente Trabalho com amor, dedicado a nossa gente O homem te chamou e é com você que eu vou A partir de hoje o povo já decretou É com o Rogério que eu vou 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 Lula tá com ele e o povo tá Eu também tô É com o Rogério que eu vou É com o Rogério que eu vou É com o Rogério que eu vou Lula tá com ele e o povo tá Eu também tô O seu nome é trabalho e coragem Esse homem é de fé, é o que o povo quer A esperança tá batendo no peito O time tá formado, pode crer, tá perfeito A gente quer fazer um tempo diferente Trabalho com amor, dedicado a nossa gente O homem te chamou e é com você que eu vou A partir de hoje o povo já decretou É com o Rogério que eu vou É com o Rogério que eu vou É com o Rogério que eu vou Lula tá com ele e o povo tá Eu te abenço É com o Rogério que eu vou É com o Rogério que eu vou Lula tá com ele e o povo tá Eu te abenço É com o Rogério que eu vou É com o Rogério que eu vou Lula tá com ele e o povo tá Eu te abenço É com o Rogério que eu vou É com o Rogério que eu vou É com o Rogério que eu vou Lula tá com ele e o povo tá Eu te abenço Eu te abenço Eu te abenço